Siga as ruas da cidade E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses água, amor, palavra pura Que mata-se da flor da ternura Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ser na vida Só quero o teu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses água, amor, palavra pura Que mata-se da flor da ternura Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ser na vida Só quero o teu amor Só quero o teu amor Sejas vida minha Mas entre tudo o teu amor Mas entre tudo o que possas ser na vida Só quero o teu amor Só quero o teu amor Só quero o meu amor Sejas vida minha Só quero o teu amor Só quero o teu amor Só quero o teu amor Obrigada Obrigada